Uma participante russa foi coroada vencedora do Campeonato Mundial de Polidense de 2015, realizado em Pequim, na China. Após vencer a competição, Galina Musna disse estar muito feliz e surpresa com a vitória. A vencedora do campeonato revelou também que espera que o polidense possa um dia ser considerado um esporte olímpico.